Música E nós estamos chegando aqui na Rua E, que é onde você vai encontrar a Naturolvos, nesse estande que agora traz essa novidade, essa nova denominação, Sítio Naturolvos. Essa marca já consagrada no Rio Grande do Sul, no Brasil, e uma das maiores exportadoras do mundo, presente aqui na Expo Agas 2024. O estande você encontra aqui na Rua E, você tem as imagens agora, aqui na Expo Agas 2024. Estendendo-se até o dia 22, quinta-feira, você visita o estande. Repito, Rua E, aqui da Expo Agas 2024, Sítio Naturolvos. Música Expo Agas 2024, estamos aqui no estande do Sítio Naturolvos, que essa novidade que a Naturolvos traz para o mercado gaúcho, mercado brasileiro e internacional. Anderson Hebert, diretor comercial da Naturolvos, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conversando conosco. Expo Agas 2024 já tem uma marca de reconstrução e de inovação. E a Sítio Naturolvos vem com uma super novidade, ainda pouco explorada no mercado brasileiro, que é a questão da... vou deixar o termo para você em inglês. Cache-free. Cache-free. Que são as galinhas criadas em cativeiro livres. Que legal isso, cara. Obrigado, Anderson, pela gentileza. Muito obrigado pela visita também. A gente está aí há vários anos já na Agas. Para nós é um dos eventos mais importantes aqui do estado. Principalmente porque é uma oportunidade de a gente mostrar o que está fazendo, o que está inovando, no mercado que é um dos mais importantes para nós. A Naturolvos tem essa pegada de inovação, a gente gosta muito do que faz, a gente gosta de inovar. E dentro da linha que nós estamos trabalhando, desde 2017, a gente vem investindo na criação de aves livres de gaiola, que é o Cache-free, assim como o ovo caipira, que também é livre de gaiola. Mas a gente percebeu que tinha uma oportunidade para falar também do sistema Cache-free. E tem uma pequena diferença do caipira para o Cache-free. O caipira vai ter o acesso à área externa e no sistema Cache-free as galinhas estão soltas dentro de um aviário. Mas a gente queria trazer também, não só falar sobre o sistema de criação, mas a gente quer também falar de como elas são criadas, por quem elas são criadas. A Naturolvos trabalha exclusivamente com o modelo de integração, usando produtores integrados, como produtores parceiros nossos. E por que a gente fala tanto parceiro? Por que a gente fala parceiro? Porque eles estão investindo nesse negócio junto com a gente. Então, eu acho que essa pegada é super importante. Então, a gente trouxe o nome Sítio para traduzir um pouco do que está acontecendo e de todo o trabalho que é feito no campo, através dos nossos produtores e levar isso para a mesa dos nossos consumidores, de quem gosta da marca Naturolvos e prefere a nossa marca. Então, é uma inovação de produto, mas também uma forma, uma inovação no modelo de comunicação. É isso que a gente está buscando. Ela aproxima, na minha opinião, e o que eu considerei muito legal do projeto, é justamente aproximar o campo da cidade. Quando se fala tanto em união e integração daquilo que vai resultar depois na nossa economia, você integra o sítio que é, nos dá pelo menos a nossa, nos remete a nossa nostalgia. Ah, vou no sítio do meu tio, da avó, no interior do estado, onde a gente sabe como as coisas acontecem, que são extremamente artesanais e com mais qualidade por estarem justamente longe das grandes capitais, da poluição e tudo mais. Agora, eu gostaria que você repetisse o termo. O termo em inglês é? Cage free. Cage free. São as aves criadas livres de gaiola, que trazem qual o primeiro benefício, Anderson? Eu acho que o fundamental que a gente está trazendo aqui é traduzir um pouco o que os consumidores estão nos pedindo. O ovo é um produto básico hoje na alimentação de todo brasileiro. Ele foi tomando muito espaço no café da manhã. Hoje, poxa, são pouquíssimas pessoas que a gente conhece que falam que não come ovo de manhã, porque todo mundo chega e encontra e, olha, como dois ou como três ovos de manhã. Então, o que a gente está querendo oferecer são mais opções para as pessoas de um produto altamente nutritivo, mas que estão buscando respeitar outras formas de produção, né? A Naturovos é muito empenhada com o bem-estar animal, independente do modelo de criação. Então, o que a gente quer oferecer é justamente isso. Se o consumidor quer ter opção, a gente precisa estar acompanhando. Isso é uma leitura de inovação também, né? Muito legal. Anderson Hebert, diretor comercial da Naturovos, agora a Sítio Naturovos, com essa grande novidade aqui na Espoagas 2024. Lembrando que a Espoagas, nos dias 20, 21 e 22 aqui em Porto Alegre, nos pavilhões da Fiergs, que foram preparados com toda a velocidade possível para que tivéssemos a Espoagas e realmente está um ambiente realmente de integração e de retomada, de realmente reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Agora, a Naturovos, Anderson, ela tem algumas características importantes. Ela é extremamente gaúcha, ou seja, ela é de Salvador do Sul e de Vacaria. Ou seja, tem toda uma característica gaúcha que vai, inclusive, para fora do nosso estado do Rio Grande do Sul, sendo uma das grandes exportadoras de ovos. Exatamente. A gente tem grande presença em Salvador do Sul, que é a nossa matriz também, a nossa principal planta, onde a gente classifica ovos, mas também transforma em ovos líquidos e ovos em pó, que é muito mais direcionada para a indústria de massas, maionese, como ingrediente, né? A gente olha assim. Assim como a fábrica de suplementos, que a gente tem lá também, através da Albumina Naturovos ou Albumina Fuse. E Vacaria é uma unidade de produção, uma granja, e ambas fazem exportação para diversos países. Hoje a gente está presente desde o Japão até os nossos países vizinhos. E isso nos deixa muito orgulhosos, porque a gente leva a marca Naturovos, mas a gente leva a marca Brasil e a marca Rio Grande do Sul, junto com a gente, sempre que nós estamos exportando. Então, isso dá muita relevância como negócio, mas também para a nossa região. A Naturovos é a principal exportadora de ovos líquidos e ovos em pó do Brasil. E a gente busca sempre atender os nossos clientes de forma diferente, como uma solução, não só como produto, mas também como serviço. Então, essa é a nossa pegada. A gente quer sempre atender bem o nosso cliente. O que é legal também dos ovos é o seguinte, a pessoa que não gosta de comer o ovo ali cozido, enfim, ele pode fazer na panqueca em casa, ele pode fazer agora junto com a tapioca, faz lá uma tapioca com os ovos do Sítio Naturovos, e tudo isso você encontra essas novidades aqui na Expo Agas. Anderson, terminada a feira, depois de quinta-feira, quem quiser entrar em contato com vocês, quiser saber mais do Sítio Naturovos, a gente ter esse produto no seu comércio, como é que ele faz? Poxa, encontra a gente no Instagram, nas redes sociais, através do nosso site, a gente está lá para responder todo mundo de pronto, assim que puder. E também aproveitando a deixa, todo mundo gosta de uma panqueca com ovo, também temos a pizza feita de clara de ovo, que é a pizza Naturovos, que é um produto sem glúten, sem adição de farinha, que também a gente já lançou aqui na feira. Então, é isso tudo para ajudar a dieta das pessoas a querer comer diferente, comer com uma qualidade melhor também no seu dia a dia. Anderson Herbert, diretor comercial da Naturovos, aqui na Expo Agas 2024. Vamos ver mais um pouquinho aqui do estante, que está muito bonito, recebendo milhares de convidados, visitantes e principalmente clientes que estão conhecendo essa novidade. Sítio Naturovos, na Expo Agas 2024. Gerente de marca aqui da Sítio Naturovos, essa novidade aqui na Expo Agas 2024, meu amigo Marcelo Carvalho, uma honra sempre estar ao teu lado. E agora com essa novidade da Sítio Naturovos, uma das proteínas mais consumidas no mundo, se não a mais consumida, e que tem essa novidade, sendo ela uma empresa gaúcha de Salvador do Sul, também com sede em Vacaria, exportadora e agora com uma novidade muito bacana. A pouco o Anderson nos contava um pouquinho sobre isso. E como é interessante levarmos ao consumidor essa informação. O Sítio Naturovos não é por acaso que tem essa nova denominação. Prazer sempre te receber, meu irmão. Prazer nosso, Fabiano. Sempre é muito bom te receber, especialmente aqui na Agas, no nosso stand, porque Fabiano faz um trabalho muito bacana, que é essa conexão da indústria com o mercado, com o varejo, levando muito, eu sempre gosto de dizer isso, o Fabiano leva muito na comunicação dele a verdade do que é os negócios e a essência, né? O que o negócio quer, na verdade, levar pro mercado, pro consumidor. Afinal de contas, todo bom negócio, aquele negócio que cresce e se desenvolve com solidez, ele tem algo a levar além do produto. Que é isso que a Naturovos também tem, a gente vai bater um papo sobre isso, né? Com certeza aí. Muito obrigado pelas palavras. É importante ouvir essa informação, esse feedback em relação ao nosso trabalho. Agora, aves livres, o que muda, o que significa e qual é o grande diferencial da Naturovos, agora a Sítio Naturovos, com esse consumo de ovos, de aves livres. Marcião. A gente trouxe, Fabiano, aqui pra feira o conceito de Sítio Naturovos, né? O Sítio Naturovos, ele vem como uma forma da gente colocar tudo dentro do conceito Sítio Naturovos, o que envolve a produção de ovos de galinhas livres de gaiola, tá? Esse conceito, ele vem crescendo cada vez mais e ele envolve o modelo de produção de ovos, onde as galinhas ficam livres dentro de grandes aviários, né? Então, a gente tem esse trabalho feito com hoje 20 produtores que nos atendem com esse tipo de produto. E o que a gente fez com o Sítio Naturovos? Tá fazendo essa conexão do campo, do produtor, que hoje a gente já tem aquele apreço por tudo que vem do sítio, né? Aquela coisa que conecta a gente com as nossas memórias afetivas. A tecnologia, eu falava há pouco, é bem o curso remete, né? É, essa nostalgia, né? Da gente ter essa conexão com o campo, as nossas lembranças, as nossas... Isso faz com que a gente tenha um carinho muito grande por aquilo que a gente quer levar pra mesa, né? E a Naturovos, ela fez isso de uma forma muito bacana, que é a conexão dos produtores. E esses produtores estão vindo nos visitar aqui também, pra conhecer, né? O que é o trabalho deles e o que isso se reflete pro nosso público hoje no mercado, né? O que eu considero interessante, a gente falava do quanto os ovos, eles são a proteína talvez a mais utilizada no país e, evidentemente, no mundo inteiro. Principalmente pela forma mais natural, que é um produto extremamente natural. E esse diferencial das aves livres também é algo que no Brasil ainda não é tão... Ainda a rotina e que a Naturovos traz com esse novo conceito. Isso. É uma forma de aproximar cada vez mais esses conceitos, né, Fabiano? A gente sabe que hoje cada vez mais o consumo de ovo, ele... A Naturovos, ela tem esse desejo de que o consumo de ovos cresça sempre mais. Porque o alimento, trazer o alimento ovo pro nosso de dia a dia, faz com que a gente tenha uma alimentação muito mais rica em termos de nutrição com a proteína do ovo. E o ovo, né, a gente sabe que é o segundo alimento mais completo, só perde pro leite materno. Então, a gente sabe que se quer ter um alimento completo, o ovo, além da praticidade, além da versatilidade, né? Porque a gente pode colocar em receitas, a gente pode fazer desde o ovo frito ou o ovo cozido, que são as coisas mais simples. A gente pode evoluir pra diversas formas de consumir ovo, né? Inclusive em receitas até, às vezes, industrializadas. E, às vezes, a gente não tem nem essa percepção, né? Porque a gente tá consumindo ovos também, por exemplo, em uma massa feita com ovos de uma outra marca, né? Isso que é muito importante também. As próprias indústrias procurando o produto da Naturovos, os ovos Naturovos, agora a Sítio Naturovos. Agora, tem essa linha ligada ao fitness que é muito interessante. Existe hoje esse conceito muito grande da vida fitness, da atividade física. E a Naturovos também não ficou de fora dessa inovação. Sim, a Naturovos, ela tem uma linha de produtos voltados para o canal fitness, né? Que a gente fala. Então, é a linha de suplementos. Na linha de suplementos, hoje, a gente tem a albumina. A gente tem cinco sabores de albumina, que é a base da clara do ovo. Pra quem pratica esporte e consegue trazer isso como uma forma de reposição, reconstrução muscular, né? Então, a albumina traz isso muito forte e a gente também tá trazendo a Fuse pro mercado, que é uma combinação de proteína com carboidrato. Pra aquelas pessoas que fazem um exercício que tem um estresse maior, uma queima maior de caloria, a gente tem aí a Fuse que consegue fazer essa reposição mais rápida também. Muito legal. E pra quem quer saúde, tem alimentação trazendo esse diferencial com o Sítio Naturovos. Agora, Marcelo, um pouquinho sobre o profissional Marcelo Carvalho. Como é que você tá vendo esse momento de reconstrução do nosso estado, depois de tudo que a gente viveu no mês de maio? Todos nós tivemos algum tipo de problema, de alguma forma nós somos atingidos. Como é que tá sendo esse momento de reconstrução? E justamente a expectativa do Sítio Naturovos nessa Expo Agra 2024, que tem essa marca da reconstrução? É, Fabiano, a gente vem, a Naturovos, ela vê esse desejo de estar cada vez mais apoiando os produtores. E a gente precisa disso hoje, né? Do apoio da indústria, do apoio de quem tem hoje possibilidade de fazer o mercado crescer, de investir nesse desenvolvimento. O momento é pra isso, né? Essa reconstrução do povo gaúcho, mas especialmente de todas essas áreas que foram afetadas mais fortemente, né? E o que a Naturovos quer com o Sítio Naturovos? Cada vez fomentar mais o crescimento da produção dos ovos, consequentemente trazendo uma alimentação mais saudável pro povo gaúcho. E consequentemente fazendo as duas coisas, alimentando bem os gaúchos e alimentando bem os negócios. E é importante dizer, são 160, você dizia, produtores que trabalham diretamente com a Naturovos. São 120 produtores e hoje 20 desses 120 trabalham com o modelo do Sítio Naturovos. Então 120, 20 com aves livres e sendo todos eles que trabalham juntamente, produtores que trabalham com o Sítio Naturovos. Essa marca tão importante pro Rio Grande do Sul, tão histórica de Salvador do Sul, de vacaria para o mundo. E aqui na Rua E da Expo Agas 2024. Marcelão, prazer em ser pro meu irmão. Prazer, Fabiano. Você é muito bom. Acompanhe também o Marcelo Carvalho nas redes sociais. Também tem muita mensagem importante lá pra você que tem o seu dia a dia. Eu acompanho o Marcelo e também acompanhe, é claro, o Instagram da Naturovos. Tá passando aqui embaixo. Também as informações pra você que tá nos acompanhando e que não vai vir nas Poagas. Pode entrar em contato através dos canais digitais. Marcelão, obrigado, meu irmão. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos os nossos ouvintes, telespectadores que acompanham o Fabiano aí. E que hoje tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Naturovos através desse cara. Obrigado, gente. Obrigado, eu. Foi um prazer. Naturovos com Sítio Naturovos agora. Aves livres de ganhola e que levam a qualidade na tua alimentação. A proteína de verdade, a natural, na tua mesa, na tua casa.